...dividido mais uma vez. Com muita angústia e preocupação. Nessa semana o senhor anuncia então a posição... Vamos esperar o resultado das eleições. O Ceará é um estado politizado, eu estou avisando. Nessa semana o senhor anuncia então o que fará no segundo turno? Ah, não posso demorar uma semana não. Eu costumo decidir as coisas assim, mas é que agora eu represento um conjunto muito grande de forças. Então eu quero anunciar por mim o meu espírito... Obrigado, meu amor. O meu espírito é de continuar fazendo o que eu fiz a minha vida inteira, é lutar em defesa da democracia e contra o fascismo. Ou seja, uma hipótese já está encartada já. Ah, ele não, sem dúvida. Obrigado, gente. Obrigado. O senhor ficou... Giro, para onde você está indo agora? Para onde você está indo nesse momento? Obrigado. Eu vou ali num barzinho. Valeu, gente. Obrigado. Vamos junto.